Eu conheço o dia que é na cor, eu não sabe o nome, eu não sei Older Time Love, terceira aventura de conversar o que me tem pra ver hoje Eu, eu A segunda que vem é no lar que vem de Chorange, Tsubasa O personagem número 31 é o Leon, tá de Intokui 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 Eu já falei que o personagem joguete Eu já falei em Glitch Eu falei em Glitch, Glitch em diante já não O personagem joguete no O, parece pro número 32 é a K, que vem de Chibis e Chobis Pera só um minuto que ela vai falando não sério, porque ela falou muito rápido, eu não entendi. Gineco Nonaco Koronir, a participante número 33 da Bíblia está de metinha. Pera só limita para o seu dinheiro. Pera só limita para o seu dinheiro. Ele tem um apoio de Rozeiro, o seu dinheiro, o seu dinheiro, o seu dinheiro que ele perderá. O seu dinheiro, o seu dinheiro, a sua alma. Que vem de sua roupa, inclusive o Rosalyn. Pera só limita para eu falar não, não é não? Sabe na idade que eu encaí com a terra Sai que eu não prejei em cima e de saber Sai que eu não acho um caôte de um verão da meridia Sai que eu não já sou de nada Sai que eu não prejei em cima e da OHA E acabou a categoria de filha e palmas!